Música Pela graça de Deus estamos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Inspirai Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que quisermos Por Cristo Senhor nosso, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Como anda a sua confiança em Deus? Você acredita que a providência divina te ampara E é capaz de te sustentar diariamente? E é capaz de suprir todas as suas necessidades? Você confia que Deus não te abandona E que te dará tudo o que é necessário para a sua salvação? Não duvide, meu irmão e minha irmã Não duvide Há muitas pessoas perdendo o foco da vida Perdendo o valor da eternidade Perdendo a noção de que existe o céu De que existe algo muito superior a tudo o que podemos imaginar Algo que foi experimentado em pequenas gotas na vida dos santos Em seus êxtases Algo que podemos experimentar na oração Se mergulhamos na misericórdia divina Diante daquilo que não podemos controlar Não podemos cair na ansiedade Não podemos cair no desespero E é por isso que a oração de hoje é muito importante Para vencermos todo tipo de desequilíbrio Que vem, muitas vezes, da falta de fé Meu Senhor e meu Deus, eu creio Mas aumenta minha fé Passamos juntos o ato de abandono Ó meu Deus, eu não sei o que me há de suceder Ignoro-o por completo Mas sei certamente que nada poderá acontecer-me Que Tu não tenhas previsto Regulado e ordenado de toda a eternidade E isso me basta Adoro os Teus exígnios Impenetráveis e eternos E a eles me submeto de todo o coração Quero tudo, aceito tudo E uno o meu sacrifício Ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador Peço-te, em Seu nome E pelos Seus merecimentos infinitos Paciência nas minhas penas E submissão perfeita e inteira A tudo o que me suceder Segundo o Teu divino beneplástico Assim seja E com essa oração nos abandonamos A providência divina Entregamos o nosso dia Entregamos tudo o que vai nos acontecer Nas mãos do Senhor Vamos fazer a nossa parte Vamos lutar para termos dias melhores Vamos estudar, trabalhar Nos alimentar, fazer exercícios Mas tudo isso confiando Na divina providência que nos ampara Ela que faz frutificar os trabalhos diários De nossas mãos Ela que vai nos dando paz Ela que não deixa faltar nada Em nossos lares Para as nossas famílias Confiando nessa divina providência Vamos caminhar Com cada vez mais fé Confiando No Senhor Que nunca nos abandona Compartilhe essa oração Com pessoas que sentem-se desanimadas Que estão ansiosas Pessoas que têm dificuldade Em aceitar o que lhes acontece Pessoas que não acreditam Que tudo concorre para o bem Daqueles que amam a Deus E talvez se você não acredita nisso Peça a graça Neste momento Que Deus possa derramar Sobre ti A graça de ter confiança De suportar as dificuldades De carregar as cruzes diárias E se abandonar completamente A divina providência Que te ampara Que te acolhe Que te impulsiona A ir cada vez mais longe A crescer na graça E a ir caminhando Degrau a degrau Nessa subida Uma ao céu Que um dia Todos nós Possamos nos encontrar Na pátria Celeste Que Deus Abençoe você Sua família Sua vida Estivemos e permaneceremos reunidos Em nome deste Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu peço que você Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Compartilhe o vídeo Para que mais pessoas Possam rezar junto Deixa nos comentários As suas intenções De oração Porque eu leio E coloco no rosário Na santa missa As minhas orações diárias Vamos fazer um grupo De oração virtual Onde rezaremos Por tudo O que a humanidade Precisa Então Não deixem de colocar As suas intenções Nos comentários Nos encontramos Numa próxima Oração Numa próxima Formação Fique de olho Nas novidades Do canal Fiquem com Deus E até a próxima Fique de olho